É pra eu falar alguma coisa de sabedoria pra câmera? É! 42. Resposta pra todas as suas perguntas. Preparado? Tô em alto. Tô até tranquilo, tô me alimentando de plena. Tô so forte sem fio. Música Pode ir, mano. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.